Aí eu, Carlos Cartabranca A fuga aí Entrando em terra, pegando a água Vindo saia E ela anda medinha Olha lá a fuga, tchô Vamos olhar É no meio, Bruno Vai saltar agora A caminha e saia descendo aí Aquele cair netinho Tá vindo a roca E roca sabida Raca netinho Pega a roca de Cali Pega a roca, cai E nego raqueiro Morreu Morreu Morra 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 A fama de mini saia, sei que nunca mais destaca E sei que também era boa, a vaca não era fraca Mas digo e não me atrapalho, netinho hoje junto a Caio Tiraram a fama da vaca Valeu netinho, valeu Caio, parabéns por ter pegado a mini saia da beleza Um cheiro do coração Primeiramente só tem que agradecer a Deus O raqueiro Caio e o raqueiro netinho resolveram a mini saia do neguinho de Alain de Almeidinha E tá a torcida aqui dos raqueiros, que a torcida só era 100% da vaca Mas tem que confiar em Deus O segundo boi de ano, depois do grupo de neguinho dele de Alfredo, pegado aí E de raqueiro Tiago, patrão forte, diferente Só tem que agradecer a Deus